O Atlético deixou para os últimos momentos do dia do aniversário de 101 anos o presente para a torcida. O time assegurou a liderança do Mineiro com uma virada sobre o Ituiutaba, no apagar das luzes. Veja como foi. Mais uma vez procurando o gol Ituiutaba, bola, deu no travessão, já não valia mais nada. Era marcado um impedimento do ataque do Ituiutaba. A bola está pulindo o pé dele. Faltadura. Amarelo para o Erlein. Defendendo a liderança do Atlético. Que toque de calcanhar. Matheus cruzou na segunda trave. De cabeça. Olha o gol! Gol! Paulinho! Pedalada! Werlein. Renan procurou um espaço. Renan mais uma vez virou. Bateu! A direita do goleiro Jonatas. Essa bola passou perto. Lopes, perna direita. Bola passou! O goleiro Jonatas soltou. Tirou da área. Matheus! Júnior. Pediu aproximação de alguém. Aconteceu. Mandou para a área. Defesa do goleiro Jonatas. Na cabeçada do Marcos. Tirou o Marcos. Carlos Alberto. Aberta a defesa do Ituiutaba. Júnior vai empatar. Gol! Júnior para o Atlético. Menos de um minuto para o encerramento do jogo. Aqui no triângulo. Neylo fez o corte de cabeça. Cortou mal o Olívio. Ataca o Atlético procurando o gol da virada. Kleber bateu. Gol! 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 O time teve carada, teve brilho. Nosso treinador teve coragem de colocar quatro cinhas da cante. Valeu a luta. O time do Itau também é muito bom. Tem uma equipe boa, tem um treinador muito bom. Mas valeu a força, valeu a luta que jogamos.